na mío Eu vou passar com a ninja. Vamos começar o今天 aiseen video. Como eu vou começar a ir a Minecraft. Hoje eu vou começar o campeão quando chegar ao NPD. Eu estou cominyo com esse vídeo. Como eu falei, o que é? Vamos começar o nome do NPD. Estamos mechando sobre este vídeo. Então, podemos encontrar! Ok. Vamos lá... A hora de começar? eu vou dar a direção eu vou dar a direção pinging não está a partir ok chile cake chile boy chile boy chile boy chile 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 Adelar. O que é isso? 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 Opa! Eu não olhei! Eu circles olhei! Scripture falte! Écession... Transportalmovedoradoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoado SHIVA DART? Apeira? AT A T E R É muito pequeno? AT Não, não. Não vai. Você pode usar a primeira 데? Você pode usar a 기ra? A T E R Não, vai. Está virado. O que você pode usar? O que você está fazendo agora? O que eu falo? Envoiço. Ah. Done. Quant? Eu não falo. Ei, quem? Não falo. Não falo. Não falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo... Para ele... Eu falo. 你好. É um... Leta... est? Fui specified na aldícia creo que sua. Nós mostramos neile. Eu falo, eu falo. Eu falo. Eu falo. Jone, senhor. Jone, senhor. P.R. Você tem dois, Camilés? Eu tenho quem está aqui. Você também está aqui. Eu não tenho que ir. Eu falo. Eu falo. Mas você não está, não está? Não está. Não está em 버�ido. Não está em 버�ido. O que é? Você está em 버�ido. Mas você está em 버�ido? Veja. Você está em 버�ido. Eu falo. Mas você está em���ido. Nicar. Ai, só em que eu falo. 94.62. É que o que são? Ou menos? Ou menos. A menos. Não sei. Não sei. Não sei, não estou. Eu falo. Você está em errado. N95. 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 N9. N95. Seguinte com eles de perto. Ah, vá. Ah, vai, vá. Vá, vá mulher não falhou. Ah, vai lá. Amma, agora está aqui com a computer? Aí com muito tempo está. Vamos esperar uma vez mais aqui. Vamos a pedir uma vez. Não, não. Não, não, não. Ah, está aí. Ah, dá uma vez... E aí, oh, o que já está aqui? No próximo ano, o... Sama das cenas. Eu o carrupo. Você acha? Que não. Que não?! Que não, eu não. Que não está levante mesmo com água? Isso. Claro. Que não está levante para cá. É que? Como você está levante? Se levantei, você não vai pegar? Que não? Não, 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 não. Não, 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 não. Ei, eu estou. Ei, eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Você está com certeza. Por favor, eu estou falando sobre isso. Eu estou com certeza. Eu estou fazendo um... Ok. Vamos lá, eu estou falando. Mandando. Para ir e aí. Eu estou com certeza. Para porque você está com certeza. Fora. Para. E aí, eu estou com certeza. dasiceless de todos somb давно realize o que é eu quero te dar caretagem eu quero te dar dare 얼마나 incríveis por que de 따라 mas por que Minus 536 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 Não diga que ele não diga, não diga que ele não diga Z é Θa é menos 354 E aí? É que vamos a ir lá? É, vamos lá? Você vai lá? Como você está? Segue aí... Eu estou a fazer isso. Quanto tempo. Vamos lá. Como você está ainda, você vai lá? Vamos lá? Vamos lá. Eu vou fazer isso. Ele está vindo, cara. Não, não. Vai ter que ver. Ei, vai ter que ver. Ei, não tem nada. Eu vou clicar agora. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Não me diz. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Enquilizar. Não tira pegar. הת ebox blij. Entretanto, eu tenho Stone. Não entretanto, não entretanto, não entretanto. Onde está? Aqui está Clint Maifore, mais um Queirim Sand. Não entretanto no 정 judiciaire emergen. Não entretanto em국ir 규aria dailari. Não entretanto. 3 em ряд. Onde estão indo? Por favor do que você não riesce a gente? Por favor do que compre o quadnete? Vocês não estão ouvindo? O que tiveram? 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 Cabeça, cocante. Vou me dar minas. Como é isso? A mãe, você pode sentir mais depois que ela não vai dar. Ah! Você pode dar minas. Você não tem uma cama sem ir. Vamos lá? Eu não tenho nada de meio. Nós temos que ir fazendo a cama. Você tem que vergonha, você tem que vergonha Sim Ela estará sentindo a moeda Não sei, ela tem que falar algo Você tem compostos aqui Eu estou falando que você fez Eu tenho que vergonha Você não tem que vergonha Eu falei um pedaço para vergonha Não, 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 não. E aí? Quem é que rascals? Váram, vim vim. Vim vim vim. Pode ajudar gente aqui Vamos lá em todos os lugares Ei,traba, todos todos tem que ligueia, eu vou ter tínse la perder Vamos lá, vamos�ar Vamos lá lá. Vamos lá, vamos lá. No ela não vai! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não é nada. O que é que isso acha? Não é só o nome de Pranav. Ele fez a gente. O nome é Pru. Ele está na noite. Ei, não é bom. Ele está na rua. Quem está fazendo a sua casa? Ele está na rua. 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 eu acho que você é salvo ... Eu sei que fiz de um prazer. Você está aqui. Você está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Você está a fã. Onde está. inspirou a cima dele? Esperamos este lado dele. Ele está aqui. Dei bem. Ele está aqui. Dito, lhe está aqui. Quero ver, está aqui. Quero ver. Não está aqui. O que você está indo? Quem está? Eu te dou a mão nessa pia. Eu vou te dou a mão. Eu não estou indo. Mas ele não está lá. Ele vai lá. Oh vinha. Ele é aqui. Ele está no cabelo. Sope. 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 Há um pouco mais. Eu quero vir aqui. Deixe-me. Quando vocês viram? Vocês vão vir aqui. Vocês vão vir aqui. Agora vocês podem vir aqui. E aqui você pode vir aqui. Você pode vir aqui. Vai vir aqui. Você pode vir aqui. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Aqui está. E aí, o que você quer dizer a Kamales? Você viu? É que você quer dizer? Você está esperando? Você está esperando quando você estiver. Não, não, não. Eu estou comendo. Ei, Kamales. Ei, Kamales. Você está me caindo? Eu não estou comendo. Meu amigo, você está me caindo. Você está me caindo. Eu não sabia que eu tinha feito isso Oh! Camila, aqui! Você tá chamando de Stumble Guys Não! Não tem problema! Ai! Eu não sei! Gente, tu me lembra... Eu não sei... Ele tem que ter no nome... Ele tem que ter no nome... Eu não sei... Tem que ter no nome... Ah! Isso aí tem que ter no nome... Você tem que ter no nome... Como que ele mencionou? Aqui os dois conversar, Paraná! Naladá! Ative aí! Agora, eu vou falar doida só. Aqui está o link no server, If você está aqui a segunda parte do time o fai é o chico é o chico ом você aí você vai vai eu vou hã você não eu e eu 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 você eu eu Rai Germano Arico Rai GNO Para raar Rai GNO Pura raar Rai GNO Contração Ele está logo Estou na préstata Conheciado Cante Aqui Vamos Estimando Cante Verão Está Estimando Estimando Oque A Estimando Estimando do novo indo-eogante do nao no do do julissa digamos e ok Assocks Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. no o 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